Mas não sabe o que eu passo Vem agradecer àqueles que acreditaram Ou que era 10 no bolso Eu te perdi a conta de quanto que eu faço Então vai safada, vai rebola Sabe tudo, amiga, na garupa da biota Bota a mão na boca, os paparazzi tá na cola No Vasco da Gama rola bagulho